Opa, opa meus amigos aqui do canal, por aí coete, moreira, gente eu quebrei o dente Eu vou rir aí, vocês vão sentir uma foda do dente, né? Quebeu a ponta desse dente aqui, ó Bom dia, bom dia, como vocês estão aí, meus amigos, quem tá chegando aí no canal Mais uma vez pela rua do Recife Mais uma vez pela rua do Recife, mostrando um pouquinho aqui da cidade, da capital de Pernambuco E aí, mais esse domingo dia dos pais, um abraço muito grande Felicidade e saúde para todos os pais do Brasil E eu não tenho mais meu pai, né? Já tem três anos que meu pai faleceu, meu querido, amado pai, três anos É isso aí, mais um passeio A gente se emociona um pouquinho, né? Falando nossos pais Mais um passeio pela rua do Recife Vou baixar um pouquinho Estou aqui na rua Benfica Vou mostrar para vocês aqui o túnel Que tem um grafite lindo, um grafite muito bonito Eu já até falei de grafite nos vídeos passados aí Vamos lá ver Olha, estou aqui no túnel No túnel aqui na Benfica, no bairro Benfica É nesse túnel que tem lindos grafites Aqui é o amigo Beto Amigo Beto sempre está comigo aí, quando a gente sai pelas ruas, né? Eu vou mostrar para vocês Aqui é uma ladeira, né? Lindo grafite Olha que coisa linda, gente Isso é arte, viu? Isso é arte São lindos grafite mesmo Muito bonito Estou na bicicleta aqui, por isso está balançando um pouquinho Estou na bicicleta aqui, gente Aqui é o Rio Capibaribe Eu estou aqui no local onde o Esporte Clube Um dos times aqui de Pernambuco, né? Esporte Clube O Leão, né? O Leão da Ilha Sai com os barcos esquifes Aqueles barcos esquifes de campeonato, né? O Esporte é logo aqui na frente Esporte Clube do Recife é logo aqui O Clube do Esporte E é aqui que eles botam Aqueles barcos de competição Os esquifes, né? É aqui que eles colocam Nessa rampa de encontro aqui no Rio Capibaribe O remo do esporte aqui Sai daqui Os barcos, os esquifes saem daqui Vindo aqui para a rampa, para o Rio O brasileiro Da Copa do Mundo de 1950 O orgulho do Esporte Clube do Recife Homenagem do Recife Prefeito Roberto Magalhães Essa imagem foi colocada aqui em 1999 Vamos passar aqui Sobre mais uma ponte Passar sobre o velho Capibaribe Ainda estou aqui no bairro Benfica Mais uma vez na ciclovia Estou indo direto para a cidade Lá para o centro do Recife Já mostrei para vocês aí A Rua Benfica Alguns casarões Muito bonito E estou aqui no centro do Recife Mostrando sempre para vocês A capital de Pernambuco Aqui existiu a Rádio Clube, né? E o slogan era Pernambuco para o mundo Foi... Parece... Parece... Eu vou precisar Foi a primeira rádio Foi a primeira rádio do Brasil Ou das Américas Vou precisar sobre isso Para ter a certeza De passar para vocês Informação Informação correta, né? Olha, gente Estou passando aqui na rua Linspeti E vamos passar aí na Como eu já mostrei para vocês Também A Praça Chora Menino Que tem um vídeo aí Eu falando sobre a história Dessa praça, né? Que tem uma lenda Que se ouve E se ouviam também Choros de criança E aqui foi um ponto Foi um ponto Muito triste na história De Pernambuco De Recife Né? No tempo dos holandeses Aqui morreu Várias crianças Foram assassinadas E esse... Eu tenho esse vídeo Praça Chora Menino Procure aí E veja Eu falo um pouco dessa Dessa lenda triste, né? Dessa história triste Que acontecia Com as crianças Olha, vê Vocês estão ouvindo aí Choro de criança Ainda na Manel Borba Eu quis parar aqui Pra mostrar essa relíquia Da arquitetura aqui, ó Uma das últimas casas Eu acredito, eu Daqui na Manel Borba Casa com mais de 100 anos E logo, logo Não sei Se tiver tombada Não vão derrubar, não Se não tiver tombada Logo, logo Vai pro chão Né? É lamentável A história de Pernambuco Uma casa muito bonita Que hoje é um hostel Um hotel, né? Um hotel Anel Borba Centro do Recife Próximo à Avenida Conda Boa Vista Esse casarão aqui, ó Ele é de 1895, ó Também é um dos mais antigos Do Recife Aqui da Avenida Conda Boa Vista Olha, eu tô aqui no centro do Recife Rua do Sol Rua do Sol Liceu de Arte e Ofício Aquela casa aqui antiga Liceu de Arte e Ofício Teatro de São Isabel E lá na frente Palácio do Governo Do Estado de Pernambuco Estou aqui Na Rua da Aurora Tem também Cheio de casarões Casarões Prédios dos anos 60, 70 E aqui é a ponte do Galo, né? Aqui é onde é armado O Galo da Madrugada Gente, tô ainda aqui Na Rua da Aurora Com o amigo Com o amigo Beto Sabe um pouco de história Aqui do De Pernambuco De Recife Nós estávamos comentando Sobre isso aqui, ó Aqui nesse casarão Morou Antiga casa, né? Do Conde da Boa Vista Ele morou aqui Com a visão completa Do Teatro de São Isabel Teatro de São Isabel Que foi no governo dele Que ele ajudou a construir aí, ó Teatro de São Isabel Um dos mais importantes teatros do Brasil Construído em 1850 Em 1853 Passou pelo incêndio Mas logo restauraram Aqui morou O Conde da Boa Vista Que foi presidente Do estado de Pernambuco Naquela época não era estado Era província Em 1719 era província Antes era colônia Depois província E outro estado Naquela época era considerado Como presidente O governador era tido Era chamado como presidente Da província penambucana Casa do Conde da Boa Vista Aqui, ó É um restaurante parece Espero que restaure Aqui tem uma placa Aqui tem uma placa informativa Aqui, ó Que bom que não está arriscada, né? Que nas vezes que eu passo Nesses pontos históricos Sempre está quebrada ou arriscada É milagre, né? A placa está aqui E os vândalos não tomaram de conta Estamos aqui na Rua da Aurora Eu e Beto Com o amigo Beto E aqui temos a escultura Estátua Do escritor Ariano Suassuna Que faz parte do circuito da poesia Aqui Nos fundos do teatro de Santo Isabel É, a cara, né? Parece demais É isso aí, gente Circuito da poesia Com o Ariano Suassuna Logo ali na frente O grande escritor também Também fazendo parte Do circuito da poesia O grande escritor Cabral de Melo Neto Beto faz questão Sentado do lado dele Aí, ó Tá tudo bom, filho? É, o grande escritor Cabral de Melo Neto Que fez Que uma das peças dele É Morte e Vida Severina Eu vou pesquisar Pra dar a resposta correta É isso mesmo, gente É Morte e Vida Severina Que tá aqui, ó Na placa informativa Do circuito da poesia Aqui, ó Morte e Vida Severina Tá aqui nas informações Entre outros É, entre outros, né? Tem outros aqui, ó O Cão Sem Plumas Que é uma poesia Muito conhecida dele Cão Sem Plumas É isso aí, gente Aqui Rio Capibaribe Teatro Santo Isabel E Seu de Arte Ofício Rio Capibaribe E as estátuas aqui Dos escritores famosos Pernambucanos Agora também tem o teatro Do Arraial Ariano Soassuna Que faz a homenagem Juiz, né? Ao grande escritor Ariano Soassuna Que está aqui, ó Olhando o teatro dele De frente do teatro Aqui, ó Ele tá aqui Tomando conta do teatro dele Teatro Arraial Ariano Soassuna É isso aí Vamos valorizar Nossos Vultos históricos, né? Ó, gente Essa senhorinha Essa senhorinha Que vem correndo aqui Tem 74 anos Ela sempre faz culpa Aos domingos, né, seu Bruno? Todo domingo ela passa aqui Ela vem correndo de muito longe E vai pra bem mais longe Aqui, ó Oi Aí, 74 anos Sempre correndo Espero que vocês tenham gostado Aí do passeio Aqui pela Rio do Recife Mostrei Os escritores aí Na Rua da Aurora Mostrei onde morou O Ponte da Boa Vista Aqui em Recife E vou mostrar muito mais Pra vocês, tá? Vocês estão chegando aí No canal Se inscrevam aí Ascendo o sininho Tá, beleza? Aqui o carro aqui, ó Fiz entrar aqui Eu tive que dar uma Uma ré Se inscreve aí Ascendo o sininho Pra vocês receberem As notificações E Desde já Agradeço muito A todos que estão passando Aqui no canal Por aí com o Eric Moreira Um abraço, gente Um beijão E muito obrigado Até a próxima Até a próxima